Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? E pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube E hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aqui Eu tenho um Playstation 4 Pro, já faz um tempinho que ele tava encostado E por conta do PS5, né? Então eu não tava jogando ele por conta da retrocompatibilidade que o Playstation 5 oferece E quando foi no começo desse ano, lá pra janeiro, fevereiro, vazou o beta do Elden Ring Se não me engano foi janeiro e fevereiro, mais ou menos assim E Elden Ring é um jogo que eu gosto bastante E eu vi que havia uma novidade que era referente ao desbloqueio do PS4 Aí eu fui dar uma olhada na firmware que o meu Playstation 4 tava na época E aí eu acabei desbloqueando ele E aí eu lembrei que nunca mais eu mexi Eu desbloqueei, coloquei a beta do Elden Ring, joguei aí por um tempinho Só que a beta era algo bem, bem pequeno, era bem rápido mesmo E lembrei, ontem eu falei, nossa É, eu tava olhando, vou mostrar pra vocês Eu tava aqui sentado ontem e lembrei que ele tá ali, ó gente Ó ele ali, ó ele ali Então eu falei, vou testar alguns jogos, né? Faz muito tempo que eu não pego ele, não sei nem se ele tá ligando, se ele liga Eu vou fazer esse vídeo pra vocês hoje Trazendo um teste dos jogos no PS4 Pro desbloqueado Vamos ver se funciona realmente, porque sendo sincero eu só testei o beta do Elden Ring Bem galera, já resgatei ele lá da prateleira Até passei um pequeno paninho, tava muito cheio de pó É... lembrei também, gente, que um dos motivos que eu também parei de usar ele Eu tinha deixado ele na sala Porém o que que aconteceu? Ele parou de funcionar CD Ele não tá lendo CD E eu tenho muito jogo de PS4, pra quem já viu Eu fiz um vídeo mostrando minha coleção de jogos PS4 É só você clicar aí no card aí em cima Vou colocar o card aí Então a maioria dos meus jogos de Playstation 4 são jogos físicos Então por conta disso eu acabei ficando tempo Então vai ser em primeira mão, gente Vamos ver se vai rolar, não vai me enrolar não Vamos ver se ele vai ligar, se vai funcionar Vou ligar ele no monitor aqui Vamos ver se vai funfar Vamos ver Ah, rapaz, ligou Vamos lá, ligou Aí, como eu falei pra vocês Tava aqui o Welding Ring Network Test Ele tava cadeado, não sei nem porquê Ele tava com cadeado, eu não sei se é... Ah, é porquanto eu acho que do desbloqueio tem que fazer um passo a passo Agora aí, ó Bom galera, agora eu vou deixar meu controle carregando aqui E vamos pra uma parte que interessa Eu preciso de jogos Infelizmente eu não tenho um HD externo Então eu vou colocar no pendrive de 32GB que eu tenho aqui E vou tentar também por FTP Enquanto o jogo copia pro pendrive Eu tenho um outro jogo que é um pouco maior Que eu queria fazer um teste E eu pensei em fazer por FTP E aí eu vi um tutorialzinho aqui E pede pra instalar um Remote PKG Então eu vou instalar enquanto ele copia ali, né E vamos ver se vai funcionar Vou instalar o Remote PKG E vou tentar fazer a instalação Porque é um arquivo de 70GB Então eu vou tentar fazer a instalação Através de um servidor Do servidor do meu computador aqui, ó Ó, o Remote PKG Foi instalado Então vou tentar fazer essa transferência Enquanto o jogo tá sendo transferido pro pendrive Bem pessoal, depois de um tempinho Eu consegui colocar o jogo no pendrive Tá, é importante ele tá na raiz O PKG tem que tá na raiz do pendrive Então eu tô fazendo Tô dando uns cortes aqui Pra não ficar muito longo nesse vídeo Apesar que já vai ficar um pouquinho Coloquei na raiz do pendrive Coloquei aqui Tô tentando instalar Enquanto isso No background Tá rolando A transferência Via Creio que é um servidor Um PKG Sender aqui Como se fosse um FTP Tô tentando mandar Outro jogo ao mesmo tempo Vamos ver se vai dar bom E se vai funcionar perfeitamente Bem galera Depois de um tempinho aqui Quebrando a cabeça Pra ser sincero Eu estou tentando instalar Três jogos O Diablo 2 O The Last of Us 2 E o Nier Replicant Eu tentei instalar o Nier Replicant Utilizando um aplicativo Chamado Remote Package Installer Eu não consegui Mesmo que ele subiu Depois de um tempinho Ele ficou com um X E falou que não funcionava Então o que que eu fiz Eu coloquei no pendrive Subi ele E eu consegui instalar Então já consegui instalar ele Consegui instalar o Diablo 2 E agora eu tô fazendo Uma transferência via FTP Usando o WinSCP Junto com o PS4 Explorer E copiando o The Last of Us Pra o Playstation 4 Aí a partir daí Eu vou tentar instalar E mostro pra vocês Se rolou tudo certinho Espero que role Porque gente Já faz duas horas Que eu comecei esse vídeo Bem pessoal Já consegui instalar Dois jogos Como falei O Nier Replicant E o Diablo 2 Vamos testar aqui Vamos ver se ele roda Normalmente Vamos ver se tá tudo certinho Opa Gameplay Gameplay A gente quer Gameplay Opa Já Platinei já Quero Gameplay Gameplay Vamos ver como é que tá Gameplay rolando Fluida Legal Gameplay rodando Vamos testar agora O Diablo Resurrected Opa Gameplay aí Gameplay Gameplay Rodando Perfeitamente Gameplay Gameplay Beleza Maravilha É isso que a gente queria Ver uma gameplayzinha Ver o que acontece Aqui os itens Olha o português Saudações viajante Bem galera Agora a hora da verdade Vamos ver se o Last of Us rodou Como falei pra vocês Eu fiz por servidor FTP Instalei Demorou um pouquinho Mas tranquilo Vamos lá Vamos ver se vai rodar Perfeitamente Sem problema Opa Olha a Gameplay Olha a Gameplay Ó Aí sim Funcionando Normalmente Vamos lá Tudo rodando Claro que eu não tenho Como dizer pra vocês Se em algum momento Vai travar Vai ter problema Mas Creio que Se instalou E tá tudo rodando Esse jogo é muito bem feito Tá rodando aqui No PS4 Pro Ó Muito muito bonito mesmo Dá pra ver nitidamente Aí Esse jogo aqui Essas musiquinhas É uma obra de arte Né Sei que tem gente Que não gosta muito Tem gente que gosta Até demais Eu acho que tem que ter Um equilíbrio Na minha opinião É um bom jogo Mas isso aqui Não é uma análise de jogo Assim se roda Rodou perfeitamente Bom galera Chegamos ao final do vídeo Como vocês viram Depois de um tempo A instalação Que demora um pouco Devido aí A taxa de transferência Entre o dispositivo USB Ou no caso Do servidor FTP Ainda mais pra sua rede Usando uma rede cabeada Eu usei Wi-Fi Eu sei que deveria ter feito cabeada Mas eu não tinha um cabo Pra poder fazer Uma transferência um pouco mais rápido Porém funcionou Tudo funcionando perfeitamente Lembrando que eu fiz isso aqui Mais pra fazer um teste Tá Não pretendo usar ele desbloqueado Porque eu tenho Para o Playstation Eu uso bastante online Eu tenho Bastantes jogos Que eu gosto De jogar online Como o Dark Souls O Bloodborne Então são jogos Que eu particularmente Prefiro jogar online Então aqui nessa opção Com esse desbloqueio Não se joga online Tá Então você precisa ter também Um arquivo PKG Do jogo Você precisa ter um Inconfiável Pra você poder fazer a instalação Mas se você Não faz questão De jogar online Eu até te indico Viu É interessante Achei bom Esse método desbloqueio É uma coisa muito fácil Você ver os tutoriais no YouTube Eu não vou colocar O tutorial que eu fiz Que eu segui Porque como eu falei Eu acho que eu devo ter feito No começo do ano Eu não me lembro mais Qual dos tutoriais que eu segui Mas com certeza Vocês encontram aí Facilmente Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa aquele like maroto esperto Se não é inscrito no canal E gostou do conteúdo Se inscreva no canal Tamo junto Valeu Fui